Foi nessas águas que eu bebi da minha cura Foi nessas águas que comecei a nadar Mamãe Oxô com sua formosura Me deu um barco para eu poder navegar Atravessei por vales e montanhas A água pura viu o amor cristalizar Montendo rochas, descendo as cachoeiras Equilibrando com o Xangô, rei da pedreira E navegando, mergulhando pela noite Pelo brilho das estrelas, pelo rastro do luar Senti na alma um amor tão verdadeiro Neste caminho para os braços de Manjá Foi nessas águas que eu bebi da minha cura Foi nessas águas que comecei a nadar Mamãe Oxô com sua formosura Me deu um barco para eu poder navegar Atravessei por vales e montanhas Na água pura viu o amor cristalizar Montendo rocha, descendo as cachoeiras Se equilibrando com o Xangô, rei da pedreira E navegando, mergulhando pela noite Pelo brilho das estrelas, pelo rastro do luar Senti na alma um amor tão verdadeiro Neste caminho para os braços de Manjá E manjá E manjá